Ô, fica aqui com a gente. Hoje é quarta-feira, a gente tá aprendendo demais sobre sintomas e tratamentos da catarata. Eu achava, por exemplo, que catarata fosse só coisa de idose, não é não. Até criança pode ter, viu, Luquinha? Então a gente tá aqui, você pode ligar, participar ao vivo pelo Facebook aqui, que a gente tá recebendo o Dr. Márcio, que está aqui com a gente, nos orientando. Agora tem uma super dica, né? A gente esteve lá hoje, outra vez. Pois é, né, Sol? Toda vez que a gente tá pulindo o Vale do Sul Shopping, a gente não deixa de passar aí por essa exposição que o Vale do Sul Shopping trouxe da Europa, a Divina Comédia de Salvador Dalí. Inspiradas na obra do artista espanhol Dante Alighieri, as ilustrações do mestre espanhol foram organizadas em três espaços. Inferno, Purgatório e Paraíso. Esse último é o nosso favorito, né, Solange? São 100 gravuras originais produzidas através da técnica de xilogravura, que é aquela gravura em madeira. E o resultado realmente é fascinante, tanto do ponto de vista técnico como artístico mesmo. Essa exposição, a Divina Comédia de Salvador Dalí, é de graça e fica na Praça de Eventos até o dia 30 de abril. E vale muito a pena você ir com sua família toda. Vale o Sul Shopping, um momento de cultura. Realmente é pra sempre. Fica guardado no coração. A que eu mais gostei, eu não consigo falar o nome, porque era um nome difícil. A moça até me ensinou lá, Solange, mas é impressionante de ver mesmo o realismo. É lindo demais, né, Solange? As cores, as gravuras, Purgatório, tem umas coisas fantásticas. Eu vou pedir pra você que tá na linha, não desliga, por favor, é muito rápida a pergunta, que tá aí no ar do Tiago, que tem várias perguntas, viu Tiago, em relação à sua dúvida também. Ele chama Tiago Elias, mora no Campos de São José, aqui em São José dos Campos, e ele fala da diabetes. Quem tem diabetes tem mais propensão a ter cartarata, doutor Márcio? Sim, sim. O diabetes, o que é o diabetes? É o açúcar aumentado dentro do teu sangue. E o açúcar é uma molécula grande, ele entra dentro da lente lá do cristalino e ele puxa água junto. Então a tua lente, ela vai inchando, ela vai inchando e murchando, inchando e murchando. Isso causa a catarata mais cedo. O diabetes, ele afeta o cristalino, a retina, causando retinopatia diabética, que pode ter vários estágios, até o estágio que não tem mais conserto. Então se você tem diabetes, você tem que fazer frequentemente tua visita ao oftalmologista, fazer fundo de olho, exame de sangue e cuidado com a catarata, porque ela acelera o processo. Tem sim, viu Tiago? Então todo cuidado aí pra evitar qualquer tipo de problema, Luquinha. Bora conversar com a Tereza, doutora. Alô, boa tarde. Oi, Alô. Oi Tereza, obrigado pela participação, amiga. Obrigado mesmo. Viu, qual que é a sua dúvida? É, sabe o que é? Minha mãe já fez três cirurgias de catarata no olho, no olho esquerdo, e ela não enxerga nada que pode ter acontecido. Linda, com quantos anos a sua mãe tá? É, 76. Tá ok, vamos lá. É, tem que ver que tipo de cirurgia foi feita, porque normalmente a cirurgia da catarata é uma vez apenas. Nós retiramos a lente embaçada e implantamos uma lente... A gente trouxe até as lentes, o senhor trouxe pra mostrar, né, Cassiano? Vamos mostrar. Esse é um modelo de lente que é implantado dentro do olho, não desse tamanho, é bem pequenininho. Esse aqui é um protótipo, é um modelo. Então, a pessoa tira a catarata que a gente vai mostrar, coloca e fica livre do óculos também. É, tem outros modelos que hoje em dia a gente corrige também as ametropias refrativas. A cirurgia da catarata hoje, ela não é só a cirurgia da doença, ela pode ser facorrefrativa. Através dessas lentes, a gente corrige a presbiopia, a miopia, a hipermetropia ou astigmatismo. Todas asias, né? Com um único procedimento. Aliás, a gente tem um exemplo, né, Luquinha, de uma cirurgia, não é isso? É, como que pode ser feita a cirurgia da catarata? Vamos lá, doutor, explica pra gente, por favor. Bom, então, ali tá cortando esse aparelhinho, esse modelo é com a cirurgia a laser. Então, ele fez os cortes, tá vendo? Ele corta a lente em pedacinhos pequenos, como se fosse um queijo. E aí, ele tá fazendo a incisão por onde eu vou colocar o material, o instrumento, é uma sonda lá, bem fininha. E ela aspira, ó lá, tá vendo? É aspirado a catarata, ó lá, fica limpinho. Tira, tira tudo isso daqui, olha. E agora injetou a lente, ó lá, tá vendo? Acabou a cirurgia praticamente, essa é a cirurgia. Quanto tempo de cirurgia? Dez minutos, né, Ju? E é feito algum corte, assim, ao redor dessa cor? Não, só um furinho pra aspirar. Só um furinho. Na técnica antiga, eu cortava, porque a lente, ela era extraída inteira lá de dentro. Nessa técnica moderna, não. Ela é aspirada. Vamos colocar. Tá vendo ali, ó? Aham. Ó. Ah, tá. O laser corta. Aham. Remove só um pedacinho da parte de cima, depois ele divide em quatro pedaços. E aí, entra uma sondinha ali, pela incisão. São duas incisões. Essa aqui tem dois milímetros, a outra tem um milímetro. E aí, ó lá, tem uma espátula e a sonda. E ela aspira. A catarata, ela é aspirada. Esse que é o segredo. Que louco, né? E põe a lente. É, muito legal. Foi um americano que desenvolveu essa técnica. E põe a lente. Doutora, essa planta pode ser meio boba, mas a pessoa enxerga tudo durante a... Ah, sim. Não, não vê nada. Ah, não vê? Não vê nada. A pessoa, ela não precisa estar anestesiada geral, não. Não, não. Você já fez endoscopia? Aquela sedaçãozinha bem gostosa, levinha. E aí, se eu chamar, você acorda. Mas você fica groguizinho. E uma luz muito forte, pra eu poder enxergar. Então, você não vê nada, não sente nada, não dói nada e é super rápido. Eu acompanhei a da minha mãe. Aí ela falou, filha, agora apareceram umas rugas. Eu falei, não, é que a senhora não enxerga. Não é, mãe? Vamos ver quem tá na linha? É o João. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde pra todos aí. Obrigado, minha amiga. Qual que é a sua dúvida? Eu queria saber do doutor aí, a renopatia diabética, que eu sou diabético, tem que fazer de quanto em quanto tempo? Então, seu João, depende do grau da sua retinopatia. A retinopatia tem estágio 1, 2, 3 e 4. Dependendo do estágio, vai ser o tratamento indicado. Então, tem tratamento com laser, tem tratamento com alguns medicamentos que hoje a gente injeta dentro do olho, lá no fundo do olho. E esse medicamento, ele vai atuar no sangramento, porque o diabetes, ele causa sangramento na retina. Então, eu tenho que estancar o sangramento, depois fazer laser em cima. Então, tem que saber qual é o seu estágio e você tem que ir ao oftalmologista sempre. No mínimo, a cada 6 meses. Ok. Então, mais perguntinhas, né, Luquinha? Tem sim, da Eliette Fabrini. Ela pergunta o seguinte aqui pelo WhatsApp. Ela nasceu com catarata congênita, fez cirurgia quando tinha 10 anos, começou a enxergar da vista esquerda. Mas a direita, ela não tem visão. Mas ela sente, assim, que sempre tem alguém, ela percebe que sempre vê alguém do lado dela. Parece uma sombra. Ela consegue ver uma luz alaranjada. E ela quer saber se ela pode ter esperança de, de repente, um dia voltar a enxergar do lado direito ou não. Eu acho que esperança, sim, porque a medicina, a cada 5 anos, ela muda. Esse ano, eu estou fazendo 20 anos de formada. Então, assim, o que eu aprendi já mudou muita coisa. Isso pode ser imagem fantasma que ela está enxergando. Tem que ver como está a retina dela, ver se está descolada, se está colada. Então, tem que fazer uma boa avaliação oftalmológica para poder responder isso. Ok. A Marilda está perguntando quais os cuidados, depois, no pós-operatório, para o senhor repetir. E a gente vai saber o que o câncer de próstata tem a ver com catarata. Luquinha, 11 anos de programa e cada dia a gente aprende com o pessoal de casa. Ou se aprende, hein, Solange? Ou se aprende mesmo, né? Bom, após 40 dias de investigação, o cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, foi indiciado por agressão contra a mulher. A polícia se valeu de imagens de câmara de segurança que comprovaram a violência. Ele até gravou um vídeo na internet comentando que estava segurando a mulher que estava tendo um surto. Mas, então, isso agora realmente está acontecendo. Ele foi indiciado por agressão contra a mulher. Olha, você não está enxergando mal, não. Mas isso que você vai ver agora é verdade. Uma academia que tem instrutoras vestidas de empregadas domésticas. Por quê? A gente já comenta com vocês daqui a pouquinho, não sai daí. Mas agora aquele momento de amor, de carinho que vocês mandam, a gente faz questão de colocar aqui no programa. Beijo. Beijo.